Isto foi dito pelo abençoado, dito pelo Aranham, assim ouvi. Bicos Brâmanes e chefes de família lhes proporcionam grande ajuda provendo-os com as necessidades de mantos, comida esmolada, moradias e medicamentos. E vocês, Bicos, proporcionam grande ajuda para os Brâmanes e chefes de família, visto que vocês lhe ensinam o Dhamma com significado e fraseado corretos, que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final e revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada. Dessa forma, a vida santa é vivida em dependência mútua, com o objetivo de cruzar a torrente para dar fim ao sofrimento. Chefes de família e os Bicos em dependência mútua, ambos realizam o verdadeiro Dhamma, a insuperável segurança contra o cativeiro. Dos chefes de família, os Bicos recebem aquilo que necessitam, mantos, moradia, proteção contra a intempérie. Enquanto que na dependência daqueles que seguiram a vida santa, os chefes de família que amam o lar, têm convicção nos Aranham com nobre sabedoria, absurdos em Dhyana. Tendo aqui praticado o Dhamma, o caminho que conduz a boas destinações, deliciando-se no mundo dos Devas, eles se regozijam desfrutando dos prazeres sensuais. Música Amém.